Oi de novo pessoal, então agora vamos dar início aos nossos estudos gramaticais sobre a classe de palavra chamada adverbio. Vamos lá? Olha a frase que eu deixei aí para vocês refletirem. Hoje vamos conjuntamente aprender muito. Então responda aí no caderno. O que vamos fazer? Quando vamos fazer isso? De que forma vamos fazer isso? E com que intensidade? Então agora anote aí no seu caderno esta frase. Hoje vamos conjuntamente aprender muito e depois copie as perguntas e também responda. Agora vamos assistir ao trailer do filme Rei Leão para que depois possamos fazer algumas análises. Pessoal, você tem que prestar a máxima atenção nesse trailer, ok? Vamos lá! Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia assim lá, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei. Lembre-se de quem você é. Neste momento vocês devem responder as seguintes perguntas sobre o trailer que acabaram de ver. Onde se passam as cenas? O leãozinho parecia estar com muito ou pouco sono quando se levanta e 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 se levanta? Filha, eu errei aqui. As perguntas. Onde se passam as cenas? O leãozinho parecia estar com muito ou pouco sono quando foi despertado? Em que momento do dia? Então está aparecendo o em ali, estão vendo? O leãozinho teria apresentado, sido apresentado aos animais como novo rei? Como os animais reagiram à apresentação do filhote de leão? Dessa vez é só responder no caderno. E também, por favor, não respondam somente com verbos. Agora, preste atenção nestas afirmações. A Disney lançou, no dia 22 de novembro de 2018, o primeiro trailer do filme Rei Leão. Chegou aos cinemas no ano passado. A produção não contou com animações, mas sim com recursos gráficos que deixaram os personagens e os cenários mais realistas. Agora, eu quero que vocês façam o exercício aí de ler essas frases em voz alta sem as palavras que estão grifadas. Perceberam que não faz muito sentido? Então, vamos refletir. Por que é importante que uma notícia apresente as circunstâncias em que um fato ocorre? Sejam elas, essas circunstâncias, de tempo, de lugar, de modo, de negação ou qualquer outra ideia possível? Nós teremos a resposta aí. As notícias trazem informações sobre algo e essas circunstâncias explicam como, onde e quando esse fato aconteceu. Além de dar outras informações ou detalhá-las. Se vocês abrirem ali na página 85 do livro de vocês, já teremos ali, logo no começo, o conceituando, que vai mostrar para nós outras circunstâncias. Vamos ver? Ao responder as questões anteriores. As questões anteriores que não foram do livro, mas foram a respeito do trailer do Rei Leão. Além das circunstâncias de lugar e afirmação, há outras. Observe. Observe. Vamos ver. Então, existem as circunstâncias de lugar, que serão chamadas de adverbio de lugar, que se encontram em frases assim. Ele aventurou-se em Lisboa. Em Lisboa indica um lugar. Não indica? Por isso, em Lisboa é considerado uma locução adverbial de lugar. Por quê? Porque existem ali duas palavras. Em Lisboa formam uma locução adverbial. Tempo. Dá justamente a ideia de tempo. Também chamada de adverbio de tempo. Vamos ver. Às seis da manhã, pedi um cafezinho. Às seis da manhã, dá a ideia de tempo. Por isso, é chamada de locução adverbial de tempo. Causa. Morrendo de frio, quis comprar meias. Quis comprar meias porque estava com frio. Então, de frio é a causa pela qual quis comprar meias. Adverbio de causa. Modo. Ouvia cuidadosamente o que os portugueses diziam. Cuidadosamente é o modo no qual ouvia. É como ouvia. Ouvia como? Cuidadosamente. Cuidadosamente é adverbio de modo. Meio. Chegou de trem. Meio tem a ver com meio de transporte. Adverbio de meio. De trem é locução adverbial de meio. Instrumento. Escrevia com giz as respostas dos colegas. Escrevia com giz. Com qual instrumento? Com giz. Afirmação. E aí nós temos afirmações também anteriormente. Vou sim viajar a Lisboa. Sim é um adverbio de afirmação. E também, claro, existe o adverbio de negação. A ave na gaiola não cantava mais. Tudo bem? O adverbio também acompanha nomes. Vamos ver ali naquele retângulo avermelhado que temos ali na página 85. Embora o papel essencial do adverbio seja o de modificar os verbos, excepcionalmente, ele pode acompanhar categorias como o substantivo, o adjetivo e o próprio adverbio, atribuindo-lhes intensidade. Veja, já é quase uma mulher. É um adverbio de intensidade que modifica o sentido de mulher. Não é uma mulher ainda, é quase uma mulher. Eles ficaram muito satisfeitos. Muito é adverbio de intensidade. Não é que eles ficaram simplesmente satisfeitos. Eles intensificam essa satisfação com a palavra muito. E satisfeitos é um adjetivo. Estão lembrados dos adjetivos? Adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. Ele ficou tão perto de mim que estremeci. Perto é um adverbio de lugar. E tão intensifica a ideia de ele ficar perto de mim. Ok? Para saber se uma palavra está empregada como adjetivo ou como adverbio, lembre-se de que o adverbio não se flexiona em número e gênero. E o adjetivo sim. Então, os adverbios que são, que representam essa clássica gramatical que nós estamos estudando agora, eles são chamados de invariáveis. Ou seja, eles não se modificam. Eles não vão para o plural. Ok? E nem para o feminino, né? Ele está dizendo aqui. Não flexiona nem em número, que é singular ou plural, e nem em gênero, masculino ou feminino. Os adverbios, então, são invariáveis. Você não pode mudar essa palavra. Antes de eu passar para o próximo slide, vamos ver se vocês entenderam melhor essa pergunta. Por que é importante que uma notícia apresente as circunstâncias em que um fato ocorre? Sejam elas de tempo, de lugar, de modo, de negação ou de qualquer outra ideia possível. Faz mais sentido agora dizer que as notícias trazem informações sobre algo e essas circunstâncias explicam como, onde e quando esse fato aconteceu. Além de dar outras informações ou detalhá-las. Vamos lá, adiante. Então, relembrando vocês, aqui na página 85, a professora também deixou escrito o significado dos adverbios. Então, eles são palavras que modificam o sentido de um verbo, um adjetivo ou de um outro adverbio, indicando uma circunstância. Essa circunstância, então, ela pode ser de lugar, tempo, causa, modo, meio, instrumento, afirmação, negação, intensidade. Ok? Tem também o adverbio de dúvida, como vocês podem ver ali no quadrinho de baixo da página 85. A dúvida é o talvez. Agora, vocês vão fazer os exercícios de um formulário que eu preparei para vocês lá no Google Forms. Aqui está o link e eu também o colocarei no chat para vocês irem até lá para responderem esse formulário. Tchau. Tchau. Tchau.